Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos votos de paz, que Jesus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigada sempre pelo carinho, pelas mensagens de apoio e também a nossa querida equipe da Rádio Rio de Janeiro que tem trabalhado de forma incansável, principalmente nesse período da pandemia, não parar um só instante para levar até vocês, meus amigos ouvintes, todas as notícias, os programas, essas mensagens de tanto conforto e de luz. Gostaríamos também de agradecer a todos os ouvintes que sempre colaboram conosco, com o Clube da Fraternidade. É muito importante o apoio de todos com o Clube, que mantém a nossa rádio. Então, se vocês puderem conversar com seus amigos e fazer essa corrente do bem, então o telefone é 021, que é o Rio de Janeiro, 3386-1422. 3386-1422. E hoje temos aqui conosco a nossa querida amiga, também apresentadora da Rádio Rio de Janeiro, a Seira Oliveira. Seja muito bem-vinda, Seira. Obrigada. É sempre um prazer enorme estar com vocês. Saudade imensa. Saudade também. É, a gente ainda vai se ver de novo lá na rádio, né? Por enquanto, gravando online, mas em breve, se Deus quiser, ao vivo. A Seira, amigos ouvintes, vocês conhecem, né? Ela é do programa Limear das Estrelas, no Limear das Estrelas, que vai ao ar na rádio, aos domingos, às 8h35 da manhã, e a reprise às 19h45. Então, fiquem ligados também no programa da Seira. E a Seira é psicóloga. E hoje estamos aqui conversando com a psicóloga Seira. Vai falar com a gente sobre um assunto muito delicado, mas de extrema importância. Aproveitando aí que nós estamos no finalzinho do Setembro Amarelo, e vamos conversar sobre crianças e adolescentes nesse período tão difícil que passamos dessa pandemia, né? E lembrando esse mês aí de preservação da vida, né? Seira, é um período aí que a gente tem que aproveitar esse Setembro Amarelo para conversar bastante sobre o assunto, né? Apesar de ser uma ocorrência, né? Que, infelizmente, acontece em qualquer momento, em qualquer mês do ano, é fundamental o Setembro Amarelo, porque alerta a todos nós e é necessário esse alerta, esse despertar, né? Esse acordar para o problema que é grave, como se fosse uma doença muito séria mundial e que a gente possa agir durante todos os outros meses do ano. É verdade. É só um foco no Setembro para lembrar, mas a prevenção é diária, né? Com certeza. É diária. É importantíssimo. É importantíssimo. Como é que tem sido para você no teu trabalho de psicóloga nesse período da pandemia? Você tem feito atendimento por vídeo? Como é que está? Durante a maior parte do tempo, eu ainda atendo muita gente por vídeo, né? Através de alguns aplicativos e através de plataformas. E voltei a alguns atendimentos presenciais. E como eu trabalho também com, assim, que faz um trabalho com um grupo de pessoas que já tentaram suicídio uma ou mais vezes e atentam contra si próprios. Então, esse foi presencial a maior parte do tempo. Nossa! Muita gente cometendo suicídio, quer dizer, com problemas de suicídio. Aumentou muito o número com essa pandemia? Sim. E como o nosso foco aqui, né? É crianças, sentes, né? Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a questão do suicídio é a maior causa de morte entre... na faixa de 15 a 19 anos. Atrás apenas do problema de trânsito, né? De acidentes de trânsito. Nossa, é um número alarmante, né? Tanto para adolescentes quanto para crianças também. Aumentou o número nos dois, nas duas caixas. E o que acontece? Alguns casos não chegam nem ao hospital. E nós sabemos que os números são bem maiores do que são divulgados, né? Porque é difícil a pessoa colocar na certidão de óbito ou registrar que foi um suicídio. Então, as causas são inúmeras. Mas, em alguns lugares, inclusive, um hospital de criança, né? Em comparação do ano passado, de agosto para... De janeiro até agosto, no ano passado, tinham ocorrido, assim, oito situações diferentes. Tanto de crianças, né? Nessa fase de suicídio e tentativa. E esse ano, no mesmo período, foram 12 crianças. Quer dizer, houve um aumento de 50% só nesse hospital. Nossa! Senhora, criança tem depressão? Tem. A partir dos cinco anos disso, nós já podemos identificar, entendeu? Conforme as atitudes dela, né? Até o recolhimento, às vezes, não querer ir mais para a escola. O ficar mais fechado. A mudança do comportamento dela. A mudança, normalmente, tanto no comportamento da criança como do adolescente, tem que ser observada com todo carinho e atenção. Porque sempre diz alguma coisa. E, muitas das vezes, é um pedido de ajuda. É, o mesmo adolescente, né? O adolescente tem maior probabilidade do adolescente entrar em depressão, né? O adolescente, ele já traz em si uma dificuldade grande, né? A gente brinca que nós esquecemos que já fomos adolescentes, que já fomos crianças, né? Então, é uma mudança física, é uma mudança de hormônios, é uma mudança grande em vários aspectos da vida. E, assim, é uma fase que a gente fica, assim, mais vulnerável. É uma necessidade muito grande de pertencimento, de ser aceito pelo outro, por um grupo, de fazer parte. Então, realmente, é muito difícil. Como é que os pais podem observar, Cera, se os filhos estão apresentando uma alteração de comportamento que realmente seja significativa? Porque a alteração de comportamento, todos nós temos, né? A gente também não pode entrar... Claro. É, no marco. Mas você falou, é, você falou assim, uma... Você deu um toque numa questão muito importante, que é a questão da constância, da intensidade com que aquilo acontece, né? Às vezes, eu falar sobre morte, ou se interessar por morte. Tem muita criança que desenha, né? Faz desenhos, assim, que parecem muito ruins, né? Sejam, assim, desenhos tristes, desenhos de pessoas chorando ou sofrendo. O adolescente é mais complicado ainda. Então, por essas fases todas de mudança do adolescente, como você falou, mudanças são normais. Com a pandemia e o confinamento, vem uma série de inseguranças. Tanto a criança como o adolescente sentem. Às vezes, o desemprego dos pais, às vezes, está todo mundo dentro de casa. Quer dizer, você não entende muito bem a vida ainda e, de repente, você corre o risco de perder pessoas que você ama. Muitos perderam, né? Pessoas próximas, sem poder se despedir. Então, quer dizer, a dor profunda, né? É difícil para um adulto, às vezes, lidar com isso, que de lá uma criança ou um adolescente. Então, quando você fala assim, poxa, os pais, o que eles podem observar? Uma das coisas que fazem, assim, uma diferença enorme é você conseguir se aproximar, tanto da criança como do adolescente. A pandemia trouxe uma realidade em que a grande maioria das famílias não estava acostumada, que é a convivência. Porque, às vezes, você acordava cedo e cada um ia para um lugar. Um vai trabalhar, o outro vai para a escola, o outro vai para outro trabalho, ou o outro vai e volta para casa. Mas não havia essa convivência 24 horas por dia. E gera muita complicação, né? Porque, antes, nós reclamávamos, e muito, da questão de celular, da questão de internet. Porque as pessoas não sentavam mais na mesa, ou não conversavam, não se olhavam mais nos olhos. Você precisa disso para falar com pessoas que você ama e que você não pode estar junto. Então, assim, muita coisa mudou. Algumas, aconteceu assim, uma inversão de 180 graus. E a criança ou o adolescente estão no meio daquilo. E, antes, saía para a escola e podia brincar e tinha os coleguinhas. Agora, não pode mais, está só dentro de casa. E, às vezes, é filho único. Ou a faixa etária, ou a diferença de idade entre os filhos é muito grande. Então, tudo isso é um complicador. Nem sempre os pais estão preparados para estar lidando com aquela criança 24 horas. Não são 24 horas que a gente dorme. Mas que seja, assim, 8, 10, 12 horas direto com a criança. E dar atenção, ainda mais para quem estava trabalhando em casa, home office, e a criança querendo atenção também, é muito difícil. E nem sempre você tem paciência. Nem sempre você pode, naquele momento, estar dando atenção. E isso provoca com que a criança fique isolada, ou que vai procurar alguma outra coisa, ou se sinta rejeitada. Quer dizer, o adolescente se fecha no quarto, ou se fecha no espaço dele, ou não quer conversa. Então, mesmo todo mundo dentro de casa. Se esse afastamento, além de físico, emocional, você não tenta minimizar, as coisas só complicam. Então, ao observar a mudança, devido à pandemia, a grande maioria teve que se adaptar. Mas quando essa mudança, quer dizer, começa a ficar de uma forma em que você estranhe, porque está, assim, muito além do que seria, assim, o aceitável, do que você acha e considera que... A intuição, ainda mais para nós que somos espíritas, é fundamental. Pintou alguma coisa, tem alguma coisa errada, ou vai falar, vai procurar, vai ver o que foi. Às vezes você escuta um choro, às vezes a pessoa está com uma cara... Pô, você chorou? O que foi que aconteceu? Não, não é nada, aquela coisa. Quer dizer, procura saber, não com uma forma inquisitiva, não com uma forma agressora, mas querendo saber realmente o que foi que aconteceu. Às vezes foi um sonho, às vezes foi um mal-estar, às vezes foi alguma coisa que alguém postou na internet... É aquilo que nós conversamos no início, né? Tem que dar atenção. Tem que sentar e conversar. Se você não pode, porque naquele momento você tem que estar ao vivo no trabalho, Poxa, fica aqui comigo só um pouquinho, que eu vou parar daqui a tanto tempo e a gente vai conversar. E para e conversa. Não adianta você dizer, poxa, daqui a uma hora eu vou conversar com você, e passou e você esqueceu. Ou então você vai e a criança, principalmente o adolescente, tem essa mania. Não, agora está tudo bem. Não, não precisa não, não é nada não. E aí, você deixa para lá. E não deve deixar para lá. Porque se tem alguma coisa que está martirizando o seu filho, a sua filha, seu neto, a sua neta, você tem que sentar, olhar nos olhos e ouvir. Mesmo que você não saiba o que você vai falar, você precisa ouvir. Porque só o fato de desabafar, dele colocar para fora, já faz uma diferença enorme. Nossa, você foi num ponto que eu achei muito importante, porque a gente está vivendo uma pandemia que gera um isolamento social. Você imagina a gente colocar um isolamento dentro da própria casa. Então, realmente aumentou muito a quantidade de trabalho, né? A gente fica que nem doida. Qualquer coisa que chega do supermercado tem que limpar, tem que lavar. A gente já tem uma maneira de limpar. Mas agora triplicou, quadruplicou a limpeza, né? Porque tudo que vem da rua, a gente tem que higienizar. Então, a gente passa muito tempo na cozinha, muito tempo nas tarefas e tem que dividir se o filho está no trabalho de escola online. Então, acaba que o que eu tenho de tempo, eu tenho que cuidar da casa, tenho que limpar, tenho que varrer, tenho que fazer isso. Cuidar de marido, cuidar de mãe e rede social e muita live hoje em dia. E quando a gente olha, a gente provoca o isolamento dentro do lar. É verdade, é verdade. A gente não dá atenção para quem está dentro de casa. Exatamente. E aí são duas coisas importantes, né? Uma atenção, porque todo mundo quer atenção. E não entende quando você não consegue dar, né? Isso faz muito mal à pessoa. E você precisa de atenção. Porque também se você não se cuida, se você não cuida de você, você não tem como cuidar do outro. Se você não está bem, você não vai ter paciência nem condição de cuidar do outro. Porque o outro vai desmoronar na sua frente, ou vai te agredir, ou vai ser um pouco mais áspero, ou um pouco mais seco. E se você não estiver bem, aquilo vai ser uma pancada enorme. E você não vai saber lidar com a situação. E aí você começa a aumentar o problema. E a gente está falando de criança e de adolescente. Nem estamos falando dos idosos. É verdade, é verdade. Porque os idosos também estão sofrendo muito com essa pandemia. Com certeza. E é engraçado, Seira, porque acaba que com isso, o adolescente e a criança se voltam muito para a rede social, que é onde ele vai ter atenção. E rede social hoje em dia é um perigo, né? Os pais têm que estar muito ligados. O que os seus filhos, seus adolescentes, suas crianças estão acessando na rede social? Duas coisas acontecem, né? Quer dizer, você falou, nesse momento em que o adolescente se fie dentro de casa, sem poder sair, ele vai buscar o contato via vídeo, via celular, via internet com os colegas. Alguns reclamam que não tem retorno. Só eu ligo, só eu busco, só não sei o quê. E aí acaba se fechando, né? Então, quer dizer, o estimular. Ah, você conversou com alguém, você ligou alguém. Quer dizer, o ver, né? Como é que está isso? Porque, às vezes, foi isso que você falou em casa, quer dizer, tanta coisa para fazer dentro de casa, que você, às vezes, não se dá conta que você não separou um tempo, você não deu um tempo para alguém que está precisando. seja filho, seja criança, seja adolescente. Então, quer dizer, às vezes, quando ele busca e não tem de volta, aquilo só agrava a situação. Seja o sentimento de solidão, seja o sentimento de abandono, seja o sentimento de rejeição, né? Então, quer dizer, aquilo é difícil. Poxa, ah, mas eu tenho um grupo que é muito meu amigo e consegue falar. Aí ajuda. Se ele consegue falar, se ele consegue conversar, tem gente que consegue até jogar pela internet, né? Consegue compartilhar pela internet algumas coisas. Então, quer dizer, o que ele faz que vai agregar, que vai fazer com que ele saia melhor, que ele fique satisfeito, ele vai sentar, porque agora a gente tem a oportunidade de sentar, né? Então, quer dizer, todo mundo sentando, vamos tomar café, vamos conversar, vamos almoçar. Na hora da comida, ah, eu nunca fiz isso, ele não vai querer deixar o celular. Você nunca fez isso, mas nunca é tarde. É combinar, olha só, na mesa, ninguém leva o celular, tá certo? Deixa uma cestinha, uma caixinha de sapato, qualquer coisa, todo mundo bota aqui. E ninguém mexe. Mas você tem que dar o exemplo. Se os adultos não fazem, não tem como estar exigindo, porque você fala uma coisa e faz outra. Adolescente, então, não aceita. Então, quer dizer, vamos fazer, né? Então, quer dizer, vai comer. Então, se ele traz as novidades, poxa, falei com fulano, falei com ciclano. Aí, quer dizer, beleza, ele tá vivendo, ele tá conseguindo uma saída, né? No meio desse assim, dessa pandemia toda, no meio desse confinamento, desse mundo novo que ele não conhece, que é estranha. Ele consegue se sentir vivo. Porque o ter um sentido para viver é fundamental. Para qualquer um, em qualquer momento da vida. Se, ao contrário, ele não consegue isso, aí vem, inclusive, isso que você falou, né? Do acesso à rede e nem sempre a coisas boas. Tem muitos jogos que, assim, incentivam a violência, que você ganha pontos se você fizer coisa errada, se você matar, se você roubar, se você isso, se você aquilo. Tem, assim, alguns sites e incentivos que a gente já viu para trás, já conheceu, de vez em quando surgem novos que incentivam a pessoa a agredir-se a si mesmo e a cometer coisas mais sérias. Então, quando você fala, e isso é fundamental, os pais têm que olhar. Ah, mas tem a privacidade dele. Pai e mãe não são amigos. São pai e mãe. São responsáveis. Se as crianças estão em casa, as regras são dos pais, né? É chamar e conversar. Não é sim por sim ou não por não. Não é eu mando, eu pago, eu faço e aconteço. Mas é chegar e conversar. Eu sou seu pai, eu sou sua mãe, entendeu? As crianças devem respeito, né? E se você não ensinar a ter respeito agora, mais tarde vai ser difícil. Então, quer dizer, você tem que impor as condições, as regras, tem que conversar, tem que explicar por quê. E você tem que saber, entendeu? O que ele está acessando. Para não ter uma surpresa depois. Olha, eu nem sabia. Existe, né? Caso que a família se assustou quando ouviu postagem na internet, a adolescente estava postando na internet, música. E a família não moldou. Até porque a família não fala inglês. E a música era toda sobre suicídio. Sobre acabar com a própria vida. Então, quer dizer, às vezes a pessoa faz umas postagens e os pais nunca entram. Nunca entram. Tem sites, tem lugares na internet em que você só poderia ter uma conta, só poderia ter acesso acima da maioridade. Mas tem um monte de criança que tem. Então, quer dizer, se o pai ou a mãe não entra, se o responsável não entra e verifica o que está sendo postado, o que está sendo curtido, quais as páginas que a criança está curtindo ou que está seguindo, né? O que ela pesquisa? O que tem no histórico da internet? E por relação à bullying também, né? Bullying e ver bullying é um absurdo. Tanto uma coisa quanto a outra. Isso causa depressão, isso causa mal-estar. Você falou da questão da criança. A criança, quando não quer mais ir para a escola, tem alguma coisa errada. Ela está sofrendo alguma coisa. Então, quer dizer, às vezes você pega... Quando eu falei sobre você se cuidar, você estar preparado, é porque é fundamental que você não surte. Se você começa a gritar, se você começa a espernear, a dizer que é falta de Deus, a dizer que você está chamando atenção, a dizer que a criança está fazendo... Sabe? Isso não resolve nada. É como pegar uma criança que se joga no meio do mercado... Ah! Sabe? Pai e mãe tem que ter a cabecinha no lugar. Coração sob controle. Por mais que você leve um susto com a criança que chega para você. Eu quero te contar o segredo. Ah, tudo bem. Você está brincando, não sei o que. Pode contar. Eu quero me matar. Quer dizer, você não pode... Ah! Ah, mas como é que é isso? O que você está pensando? Quer dizer, conversa. Conversa. Tenta entender. Às vezes a criança não entende. Às vezes ela não tem noção do que ela está falando. Às vezes ela está falando uma coisa que ela ouviu. Às vezes realmente ela está pensando nisso. É mais raro. Mas se você se assusta e tem uma reação muito negativa, você vai causar um trauma. Na próxima vez a criança ou adolescente não vai chegar para você para falar nada. Então, quer dizer, você tem que olhar nos olhos, entendeu? E ouvir. Tentar entender. Realmente o adolescente está pensando nisso? Realmente o adolescente já está pensando em como fazer isso? Busque ajuda imediatamente. Não deixe o adolescente sozinho. Tire tudo o que ele pode usar para tirar a própria vida para que ele não tenha acesso. Seja remédio, seja... Talher de corte, entendeu? Coisas de corte. Seja corda. Seja qualquer coisa que ele possa fazer alguma coisa contra ele. Em lugares, tem muita gente que faz isso, né? Infelizmente. Quer dizer, tem casos até de crianças que pensam de se jogar. Então, quer dizer, essas telas de proteção não são apenas para os animais, não são apenas para crianças pequenas, mas é uma medida real de segurança. Quer dizer, se o adolescente chega e chega a ventilar isso, ou se ele tenta isso, você não vai achar, ah, ele tentou uma vez, não vai tentar mais. Não é assim. Buscar ajuda é fundamental. Eu tenho uma colega que ela foi atender uma criança e a família omitiu que aquela criança tinha tentado suicídio. Então, quer dizer, é necessário procurar uma ajuda especializada e, por favor, não escondam nada do profissional. O profissional tem para ajudar. E se você esconde qualquer coisa, fica difícil. Tanto a família quanto o profissional querem o melhor para a criança. Então, quer dizer, tem que trabalhar junto. Junto. Unir forças. Família é fundamental. Vínculo é fundamental. Quando você falou dos amigos, os amigos são fundamentais. Tem adulto em que o vínculo, entendeu, é o amigo. E a rede de amigos. Porque a família, entendeu, ele não se sente à vontade. Ele não se sente acolhido. Às vezes ele se sente violentado, entendeu, no sentido dos ideais dele, do que ele quer para a vida dele. Tem muitos pais, por maior que seja cultura ou estudo, a vivência ou a maturidade que acham que tem que determinar a vida dos filhos. A gente falava antes que os pais queriam realizar sonhos através do filho. O que eu não fiz, o meu filho vai fazer. E não é assim. Às vezes o filho quer uma coisa totalmente diferente. Olha, a gente vai ter que interromper só um pouquinho. Esse assunto está muito bom. Amigos ouvintes, se vocês puderem ligar para os seus amigos aí. Ó, ouve o programa. Porque o assunto de hoje é de extrema importância para que a gente possa cuidar, prestar atenção nas nossas crianças e nos nossos adolescentes. A gente vai para um breve intervalo e a gente volta já, já. Vai daqui a pouquinho. Amigos ouvintes, estamos de volta com o programa Educar para Crescer. Estamos aqui com a nossa amiga, apresentadora da Rádio Rio de Janeiro e psicóloga, Seira Oliveira. E o assunto em pauta de hoje é a criança e o adolescente nesse período de pandemia. Nessas nossas reflexões, nesse nosso olhar, aproveitando aí o tempo, esse mês do setembro amarelo. E a Seira, no bloco anterior, ela estava finalizando o pensamento com relação à questão das redes sociais, da importância dos pais prestar atenção nas redes sociais. O que seus amigos, seus filhos, né? Estão conversando com seus amigos. A questão do bullying. Não é, Seira? Então, realmente, você falou uma coisa muito importante. Os pais podem ser amigos, mas eles não são, na verdade, amigos. Eles são pais. Eles têm uma responsabilidade com os seus filhos. Aliás, como fala muito bem o Livro dos Espíritos, né? A responsabilidade dos pais no cuidado dos seus filhos. As pessoas, às vezes, confundem essa história, né? Falando assim, não, eu sou seu pai, mas eu sou seu melhor amigo. Eu sou sua mãe, mas eu sou... Amigo e amiga, tem assim. Pai e mãe é um só, entendeu? Amigo e amiga, eles ficam de mal, né? Eles ficam sem falar, eles se afastam, eles substituem. Pais são insubstituíveis. Eu não estou falando só do pai e da mãe que contribuiu para a formação daquele corpo, né? Mas daquele que assume, daquele que adota, daquele que faz do pai e da mãe. Quer dizer, tem muita gente, pai e mãe é quem cria, né? Então, é quem está ali junto. E o estar junto é, no papel, como a Sheila estava falando, assumido de pai e mãe. Você tem que assumir a responsabilidade. E assumir a responsabilidade não é ficar passando a mão na cabeça, não é ficar falando sim, não é fazer todas as vontades. E aí, por favor, me perdoem, os vovôs e vovós. Disseram que os vovôs e vovós mudaram muito, porque hoje em dia é só vovô e vovó de academia. Mas tem muito vovô e vovó, independente de academia ou não. Independente de ter a sua própria vida, que deve ter, sabe? Eu acho que passou tantos anos da vida trabalhando, cuidando dos filhos e fazendo tantas coisas, que é óbvio que merece se cuidar, aproveitar a vida. Seja dançar, fazer música, ser voluntário numa casa espírita, né? Mas, quando falam de netos, alguns brincam. Ah, agora é minha vez de estragar. Eu vou estragar, né? Fazer todas as vontades, mimar, botar... Normalmente, se tem mais tempo do que se tinha quando criou os filhos. A voz, ou seja, quem for que vá ajudar, tia, tio, que vá ficar com as crianças, ou que fique com os adolescentes, não é para estragar. É para auxiliar. Educação é uma coisa muito difícil. O mundo é cheio de provações, né? E é cheio de sedução. Então, se for só a mãe, e muitas vezes é só a mãe, mas se for só a mãe, ou a mãe e o pai, né? Que tem uma preocupação de estar dizendo não, de estar dizendo o que está certo, o que está errado, eles viram como se fosse carrasco. E aí as crianças fogem para a casa daquele outro, seja avô, seja avó, seja tio, porque aquele deixa, porque aquele faz as vontades. E está errado. Quando a gente ama, a gente tem que aprender a dizer não. A gente não leva a criança para tomar vacina? Para que ela não fique doente? Então, quer dizer, se você perguntar à criança, meu filho, minha filha, você quer o quê? Chupar bala, tomar sorvete, entendeu? Ou você quer tomar vacina? É óbvio que a criança vai querer uma coisa que seja saborosa, que seja gostosa, que seja prazerosa. Ela quer passear, ela quer brincar, ela não quer tomar vacina. Ela não quer tomar injeção. Tudo na vida tem limite, né? E é necessário. Se você não estimula limites, as crianças não se sentem seguras. E aí vem a outra questão também. A gente escuta muitos pais dizendo, e a gente vê, a gente lê na internet, a gente lê nos meios de comunicações, a gente fica sabendo que às vezes os adolescentes têm esses problemas, inclusive cometem suicídio, porque é muito difícil receber o não. Às vezes é porque namorada terminou, namorado terminou. Porque a gente não treinou, né? Quer dizer, a gente tem que aprender a treinar que a vida não é só assim. Que não é tudo do jeito que a gente quer. Se a gente não treinar, se eles não aprenderem a lidar com frustrações, se eles não aprenderem, entendeu, a receber o não e saber como agir, como é que eles vão fazer isso o resto da vida? É igual a escolha. Às vezes a gente chega para os pais, eles falam assim, ah, meu filho, minha filha não sabe escolher nada. Você ensinou, você incentivou. Aí você fala assim, ah, não, porque quando você fala de escolher roupa, até para a criança pequena, fala assim, ah, não sabe, não sabe, não vai acertar, não combina nada, entendeu? Vai ficar horroroso. Eu não vou sair com a criança desse jeito, estou desarmada. Aí fala assim, pô, tá bom, se não sabe combinar, escolhe duas peças e pede para ele escolher uma das duas. Escolhe duas bermudas ou duas vestidas. Trabalhar a autoestima, né, senhora? Não, escolha, da criança escolhendo. Olha, eu quero esse. Vai se vestir, eu quero esse. O que você quer? Você quer isso? Você vai estipular quais são as duas coisas. Olha, você vai comer isso e isso, porque faz bem para a saúde, mas ele vai escolher uma das duas. Você vai vestir essa ou essa, mas ele vai escolher qual das duas. E ele aprende a escolher, ele vai crescer escolhendo. Porque chega numa determinada fase, você vira para o adolescente e fala assim, escolha a sua profissão para o resto da sua vida. Ah, o que eu vou ser? Entendeu? Sabe? Então, quer dizer, tem umas coisas assim, você não prepara, você não estimula. Fica diferente. galera, agora eu vou te fazer uma pergunta assim, bem delicada, que os amigos ouvintes têm que conversar sobre esses assuntos, que são assuntos seríssimos, que além da depressão, além do isolamento dentro de casa, da falta de atenção, das redes sociais, a gente tem outro fator, que eu creio, você vai compartilhar comigo, que é realmente um pesadelo dentro das famílias, que é a questão da agressão. A violência doméstica, a violência contra o adolescente, a violência contra a criança, é um problema, né? Como identificar que alguém próximo, vizinho, tio, parente, possa estar servindo ali como um instrumento realmente para causar um dano tão nefasto, tão lamentado aos nossos entes queridos. Lembrando que, mesmo assim, somos todos irmãos, filhos de Deus, e que a gente tem sempre que, mesmo diante das mazelas da vida, manter sempre ali a lembrança de Jesus no coração, né? Para a gente também saber separar aqui as coisas. Sei que é assunto para outro programa, mas só para lembrar, que a gente sempre tem que ter o mestre no coração, mesmo diante das dificuldades. Mas o assunto agora seria, realmente, como detectar isso dentro de casa? Porque é muito difícil, né? Pois é. Isso, como você falou, seria assunto para um outro programa, né? É. O que eu peço, né, é realmente a atenção. independente da idade, a pessoa demonstra o que ela está passando, né? Ela encontra uma forma de demonstrar o que ela está passando. Às vezes, como você mesmo disse, né? A gente trabalha tanto e a gente fica tão atento a tantas coisas que passa despercebido algumas coisas. A criança faz isso de uma forma, assim, natural. Então, quer dizer, se ela evita determinada pessoa, se ela não gosta de se aproximar, se ela não quer ir para casa, no momento não está podendo, mas se ela não quer dormir naquela casa, se ela se afasta. Normalmente, a criança, quando gosta, ela vem, ela abraça, né? Ela é espontânea. Então, se ela se retrai, se ela se afasta, se ela muda, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. Quer dizer, o ideal é observar se é só com aquela pessoa. O ideal, como nós falamos, né? No início desse programa, tentando... Ou seja, é possível observar que tem algo estranho. Até para prevenir o suicídio, entendeu? É possível observar. Então, quando a gente fala tenha olhos de ver, tenha ouvidos de ouvir, preste atenção no outro. Quer dizer, às vezes, o adolescente, ele se corta, porque a dor emocional está tão grande e, às vezes, ele não consegue nem assim determinar aquilo que ele está sentindo. Mas, então, ele tenta provocar uma dor física para amenizar a dor que ele está sentindo e não consegue explicar. Ah, eu não sabia disso. Então, quer dizer, às vezes... Quer dizer que a criança... E o adolescente, se você... Por exemplo, você fala assim, observe mudanças de comportamento. Às vezes, é um calor danado e a pessoa está com a roupa fechada. Às vezes, a pessoa parou de se trocar na sua frente. Ah, é porque o adolescente não quer que eu veja, porque está crescendo, porque não sei o quê. Pode ser. Tem muita gente que sente assim... Se sente retraído com o próprio corpo em transformação. Mas, pode ser que não. Então, quer dizer, se às vezes a pessoa não é só se trocar, mas às vezes a pessoa começa a usar uma manga comprida ou uma manga mais assim, mais assado, porque é incrível. Mas, às vezes, faz em locais em que você não vai olhar, entendeu? Locais em que fica mais escondido. Então, quer dizer, às vezes, quando você prejudica você ver, nossa, já está cheio de marca, cheio de corte, cheio de não sei o quê. E, às vezes, a pessoa... Isso existe assim. Não pode. Olha, não fique... Como eu falei, isso é assunto para outra oportunidade, porque é um assunto muito longo, porque a maioria das crianças e dos adolescentes às vezes não falam porque sentem que vão prejudicar ou vão causar sofrimento, dor a uma outra pessoa, normalmente a mãe que está com um companheiro ou que está com uma pessoa e é aquela pessoa causadora de tudo. Então, quer dizer, tem muita coisa aí, entendeu? Tem muita coisa. Muita coisa aí. gente acha que aquele adolescente está inventando, não acredita que o parceiro poderia estar cometendo uma coisa dessa ou está fazendo uma coisa dessa. Isso é uma ultraviolência na criança que confiou na mãe. Então, quer dizer, por isso que eu falo. Às vezes, não valorizar também. Percebeu alguma coisa, procura uma ajuda especializada, entendeu? A pessoa vai ter um outro olhar, a pessoa vai conseguir auxiliar aquela criança, aquele adolescente e vai estar balizando a família, entendeu? Porque é um trabalho conjunto. Às vezes, também, não valorizar. Ah, deixa disso. Olha o fulano é tão bonzinho e não ouvir, né? Que a criança ou o jovem tenha a dizer. E de ambos os sexos, né? Não só as meninas, como os meninos também. Exatamente. É um problema falar. É um problema sério. É um problema sério. E quando você falou, assim, sobre essa questão de violência, a agressão física pode até não ser na criança ou no adolescente, mas o ver a mãe sofrendo causa um dano enorme. É. Como muitas vezes a própria separação dos pais, inclusive na ideação suicida, na autoestima. Porque, às vezes, e aí eu peço desculpa de novo para quem está ouvindo, mas, às vezes, o homem e a mulher, quando se separam, eles esquecem que eles podem deixar de ser marido e mulher, mas eles nunca deixarão de ser pai e mãe. E a briga é tão ferrenha que, às vezes, chega o absurdo de um jogar, tentar jogar os filhos contra o outro. E isso causa um mal enorme para as crianças. Isso faz com que, ora, eles fiquem de um lado, ora, eles fiquem do outro, recebam pressão dos dois. E eles não têm que escolher. Eles podem amar tanto o pai quanto a mãe. Os dois que cuidam, os dois que sempre o amaram, que viviam juntos na mesma casa. Quer dizer, a relação homem-mulher não tem nada a ver com a relação pai e mãe com os filhos. Os filhos têm que ficar fora disso. Quer brigar, quer discutir, quer espernear, quer fazer, quer acontecer, marca longe, fala longe. Vai falar com o fonezinho de ouvido, entendeu? Na frente da criança, mesmo que você não queira elogiar, não fale mal. Respeite a criança. Não é por causa do pai, não é por causa da mãe. É pela criança que está ali. Por mais que o avô e que a avó amem o filho ou amem a filha, não falem mal da outra parte, porque é o neto. O neto é filho dos dois. Tem que ter respeito. Tem que ter respeito. E, Seira, fala um pouquinho para a gente sobre a questão assim, como ajudar, como os pais podem ajudar. Às vezes, os pais estão tão sobrecarregados, menos um tio, um avô, uma avó, percebendo que tem algo diferente, tem alguma coisa acontecendo. Como ajudar? Por exemplo, encaminhar um atendimento psicológico, não é? Como ajudar? E, depois, eu gostaria que você falasse sobre a importância da religião. Então, vamos primeiro como ajudar. Como ajudar, quer dizer, começa, como eu falei, é aquela disposição de realmente querer ajudar. A disposição de conversar. Sem julgamentos prévios, sem comparações. Ah, fulano não tem assim, ou fulano não tem uma vida assim, ou por que você está assim? Aquela coisa, tem até um desenhozinho engraçado, duas moças conversando, cada uma com a sua chiquinha de café, uma vira para a outra e fala, poxa, por que você está deprimida? A vida é tão bonita. E aí, a outra responde, por que você tem asma? Tem tanto ar? Então, quer dizer, é muito fácil você apontar o dedo para o outro, é muito fácil você criticar. Às vezes, as pessoas vêm com uma força muito grande do que é certo e do que é errado. Só que são gerações diferentes, são momentos diferentes, as coisas mudam. Por mais que você ache que mudou para pior, o momento é outro, o tempo é outro, entendeu? Você tem que respeitar. Então, o ouvir, seja qual parente for, seja amigo, é o ouvir, ouvir, assim, com o filtro do amor, com o filtro do tentar entender o que a criança ou o que o adolescente está trazendo. E, assim, que ele não se sinta sozinho. Por pior que seja a dor, ou mesmo que ele confida em si, que para ele seja um terrível segredo, que ele entenda por esta pessoa que está ouvindo que ele não está sozinho. que ele é o acolher. Então, quer dizer, dependendo do que você escute, você vai tomar as devidas providências. Se for um adolescente que já é capaz de entender, você vai conversar com ele, porque, às vezes, junto com você, ele vai ter coragem de conversar com a mãe ou com o pai. Às vezes, ele vai aceitar que você fale, né? e é o momento de você estar procurando e que ele aceite também, porque é importante que o adolescente saiba que ele precisa de ajuda, uma ajuda especializada. Então, a conversa é o início de tudo, né? observar e conversar, o acolher. Quanto à religião? Isso. Algumas pesquisas demonstram que, assim, há uma diferença muito grande quando o jovem tem uma base religiosa. nós sabemos que isso, inclusive com adulto, você tem adulto de todas as religiões que já pensaram, que já tentaram e muitos que já conseguiram se suicidar, independente da religião, tá? Mas isso não significa que, olha, a religião é fator para que você cometa ou que você não cometa, mas ela é um diferencial para quem encontra naquilo, um sentido, como a gente falou, você precisa de um sentido para viver. Então, quer dizer, quando o adolescente ele tem isso, tem muitos jovens que você leva para a evangelização, quer dizer, você levou de criança, quando é jovem ele se afasta, você se preocupa, mas tudo o que ele escutou, tudo o que ele vivenciou enquanto criança, está lá dentro. Está lá dentro. Então, quer dizer, se ele consegue manter, se ele consegue se sentir estimulado para manter o contato, ir para uma mocidade, entendeu? Estudar. Ali são jovens como ele. Está partilhando, ele já não está só. Ele vai estar conseguindo, entendeu? Preencher muitas dúvidas, responder muitas perguntas que ele tem, diminuir aquele lanceio. E quando, como a gente falou, quando você está bem com você mesmo, essas ideias passam longe. Muitas vezes, quando você passa por um momento difícil e que às vezes as pessoas ficam até revoltadas, mas se ela já tem como base uma religião, seja ela qual for, isso ajuda, isso acalenta, isso acalma. E a doutrina é uma benção. Você conseguir entender de uma forma lógica, entendeu? Você saber que tudo tem um porquê, que tudo tem uma razão. Você conseguir entender que a gente está aqui para evoluir, porque a gente está aqui para se melhorar, quer dizer, torna as coisas menos pesadas. Então, ajuda e muito. Ajuda e muito. E levar a criança para a evangelização infantil, desde criança, que acostuma com o assunto da vivência evangélica dentro do lar. O culto do evangelho no lar também é super importante. Fundamental. porque no culto do evangelho a criança também vai aprender a conversar em casa, no lar, até uma conversa de família, abrir os questionamentos, fazer questionamentos e confiar nos pais. Mas é uma coisa importante, entendeu? Você, existem casos, né, de pais chegam assim no, no momento está fechado, mas chegava assim no centro, soltava a criança e ia embora. Tinha pai que chegava e ficava do lado de fora. não, eu estou com um cachorro, eu vou fazer, fazia qualquer coisa, mas ficava do lado de fora, não entra. Então, quer dizer, por que que é bom para mim e não é bom para você? Por que que eu tenho que ir e você não entra, né? Então, quer dizer, é importante que o pai incentive, que o pai leve, como você falou, a criança, incentive o adolescente aí, mas que ele também vá, que ele também estude, sabe? Não adianta você sentar em termos espirituais, mas você precisa dar o exemplo para aquele ser que está ali encarnado e que você é responsável. Então, quer dizer, você discute no culto do lar uma mensagem que veio exatamente, que tem que ser discutida, porque nada é à toa, e aí você faz exatamente o contrário. Então, quer dizer, a criança, o adolescente, que é muito crítico, o adolescente, a criança observa tudo, mesmo que você ache que não, que você demonstre na prática o que você está dizendo ali para ele, que é o correto, que é o certo, que deveria ser feito daquela forma. Então, se esforce, você não vai ser uma pessoa perfeita do à noite para o dia, nem no estalar dos dedos, mas que ele sinta que você está se esforçando, que você está melhorando, e se você está melhorando, ele também pode. Olha, vamos ver se depois a gente faz um segundo programa, porque esse assunto é muito rico, e infelizmente estamos chegando aqui no finalzinho, né? E a gente sempre aqui no programa Educar para Crescer, a gente sempre faz uma leitura inicial, hoje eu não fiz a leitura, porque realmente é tanto assunto, então a gente focou, deu essa prioridade toda para essa conversa, e a gente sempre dá dica de livro também. E não poderíamos deixar de lembrar Memórias do Suicida, né? De Camilo Castelo Branco, com psicografia da nossa tão querida e amada Ivone do Amaral Pereira, um livro realmente para adultos, né? Porque é um livro muito difícil, pesado, mas ele é elucidativo do que acontece com o espírito, o mundo espiritual, né? Quando se encarna. É claro que não é só o que está ali, que a gente tem atenuantes, tem as colônias espirituais, mas é sempre bom, é uma leitura edificante, uma leitura de alerta. E também o livro do André Trigueiro, que é Viver é a Melhor Opção, um livro muito bom também, do André, o André Trigueiro faz um trabalho maravilhoso, né, Ciera? É verdade. Maravilhoso mesmo. Lembrando a todos os ouvintes também do CVV, que é o 8-8. O 8-8 serve também para a pessoa ligar, para bater um papo. Às vezes o pai ou a mamãe quer um conselho, alguma coisa, claro que sempre tem um trabalho de psicólogo, mas também para conversar, o adolescente que quiser conversar, liga para o CVV, ter o chat também, né, do CVV no site, na internet. Então, ou seja, sempre procurar ajuda, né, Ciera? É, você falou dessa questão da autoestima, só rapidinho. Tenta evitar não xingar, não ficar falando que o filho é burro, que o filho é isso, que o filho é aquilo. Quer dizer, dentro do possível, incentive, valorize, comemore. Ele não tem que ganhar sempre, ele tem que aprender a perder, mas tem que fazer sempre o melhor possível. E quando acontecer alguma coisa boa, comemore. tem gente que bota o desenho do filho, entendeu, que ninguém entende nada, mas que está lá na geladeira, que dá parabéns para a criança, ou para o adolescente, porque conseguiu passar de ano, ou tirou o 7. Cara, não foi um 10, mas foi o 7, ele passou. É. E quando errar... sentindo dificuldade dessas online, é tentar ajudar, tentar entender. E quando errar, saber que ele é amado, mesmo no erro. Exatamente. Porque amor é amor. E é isso, né, que a gente tem que fazer. personalmente. Mas é isso que a gente tem que fazer o tempo todo. Mesmo quando o adolescente comete um erro, não é vir com mil e uma pedras na mão, é sentar e conversar. Você viu o que você fez? Você pensou sobre o que você fez? Você poderia ter feito de forma diferente? Você poderia ter feito melhor? É conversar. Você entendeu por que que isso foi ruim? Por que que sua avó chorou? Você poderia ter falado com ela de outra forma? Você poderia... Então, quer dizer, é conversar, é trazer o exemplo para você, muito agressivo. É conversar. Só isso. Isso não tira pedaço. Não tira autoridade de ninguém. Muito pelo contrário. Porque respeito não é quem grita mais. Isso. Muito bem falado. Seira, obrigada mesmo pela sua participação. Foi maravilhoso. Amigos ouvintes, vocês fiquem com Deus. Que Jesus abençoe a todos. Não hesitem em procurar ajuda. Né, Seira? Caso precisem, tenha a casa espírita, tenha o atendimento fraterno, façam uso da oração, mantenham a fé que Jesus está sempre... E está tendo atendimento online, está tendo atendimento fraterno online, várias casas espíritas, continuam as palestras, os grupos de estudo. Exatamente. Não se afastem. Porem ajuda, vocês não estão sozinhos. Nós não estamos sozinhos, né? Então, fiquem com Deus. Um abraço grande. Que Jesus esteja com todos. E até semana que vem. Tchau, tchau.